Gente, é o seguinte, quero conversar com o Nader Kalil, porque essa história é uma história da vida real que a gente traz aqui no Balanço Geral. Deixa, no Balanço Geral, deixa todos nós muito tristes tudo isso que vem acontecendo. Porque a morte de um rapaz de 20 anos, casado, tinha um sonho, construiu uma família, iria mudar de emprego. Quase que o pai dele foi junto, porque quando viu o filho baleado, quando viu o filho morrendo nos seus braços dentro de casa, o pai quase se foi também. Nader Kalil está acompanhando essa história desde cedo e traz mais detalhes para a gente aqui agora. Tudo bem, Nader? Boa tarde. Jasson, não tão bem. Confesso a você que hoje essa reportagem que nós vamos mostrar aqui no Balanço Geral mexeu comigo. E a gente tenta sempre separar a nossa vida pessoal, do nosso dia a dia, das coisas que a gente convive. Mas eu confesso a você, Jasson, que a reportagem que nós vamos mostrar hoje no Balanço Geral mexeu comigo. 25 anos de experiência, mas a dor de um pai, entrar na casa, conversar com a família, com a esposa desse rapaz de 20 anos, me trouxe as lembranças dessa minha idade, aos 20 anos, quando eu tinha medo que minha mãe e os meus pais passassem por isso. E também como pai, o medo de passar pela dor desse pai, que tinha apenas esse filho de 20 anos. E eu tenho apenas uma filha. Então mexeu muito ouvir o depoimento desse pai, que na reportagem da Dani, passou mal e não conseguiu falar com a nossa equipe. Mas hoje conversamos com ele. E, Jasson, o sofrimento desse homem hoje é algo que não vai ser fácil de superar. Como ele mesmo falou, e eu repito as palavras dele, eu morri junto com o meu filho. E mais, além de contar como tudo aconteceu, de ouvir o desespero do filho com a mão no peito, pedindo ajuda, pai, mãe, me salva, pai, mãe, me salva, e ele sai desesperado em busca de ajuda, e voltar e ver o filho morrer, a mulher dele também falou conosco. Fomos no quarto desse rapaz, que ainda estava de como ele deixou ontem. As roupas de cama, em cima do colchão, o tênis que ele estava usando do canto, que os médicos tiraram na hora de tentar salvá-lo. Então, Jasson, hoje eu peço a atenção de quem está nos assistindo, seja através da TV, das redes sociais, que prestem atenção, principalmente porque os homens que cometeram esse crime bárbaro estão ainda soltos. A polícia tenta buscar imagens que possam identificá-las, porque é uma área rural e não há câmeras de monitoramento. Então, a dificuldade de encontrar esses covardes, Jasson. Rapaz, começaria o trabalho amanhã e, lamentavelmente, deram um único tiro no peito, vitimando esse rapaz, Jasson. Olha, doutora Márcia, essa inversão natural da vida, ela é muito triste. Ela dói demais, é muito dolorida. Só quem passa por isso sabe o que é. Só quem já passou por isso sabe o que é. Deus do céu nos dê a bênção de não passar por isso. Mas é muito triste essa inversão. Um pai vendo um filho de 20 anos morrer nos braços é um sentimento terrível. Pode ter certeza disso. E que situação, a que ponto que a gente está, doutora Márcia? É uma vida que não vale nada para essas pessoas que têm agido de maneira fria. Simplesmente a pessoa pega uma arma, saca e dá um tiro no peito da pessoa sem nenhum sentimento. O natural é que os pais, as gerações anteriores, se vão antes e essa inversão realmente não é aceitável. Mas Jasson estava pensando nas muitas notícias que nós temos dados aqui, a quantidade de latrocínios que tem acontecido. Ou seja, que por causa de um bem material as pessoas têm morrido. Ou seja, não há nenhum senso de valor. O senso de valor está muito mais diminuído em relação à vida. A vida realmente para essas pessoas não está tendo validade. Um crime terrível, principalmente a gente está falando de um rapaz de 20 anos, né? Mas para levar uma motocicleta, para levar um bem qualquer, realmente não mexe muito com a gente. Somos pais, né? Mexe muito com a gente nesse momento porque não faz sentido nenhum que se tire a vida de alguém para a obtenção de um bem. Aí, doutora Márcia, eu vou dizer uma coisa para a senhora, para o Nader Kalil, para quem está me acompanhando. Tem gente que diz assim, olha, tem morrido muita gente aí em confronto com a polícia, hein? Aí o Fábio Couto, nosso editor, hoje ele me falou assim, Jasson, foram cinco que morreram em confronto com a polícia nas últimas 24 horas. Agora você está vendo por quê? Porque eles não têm valor à vida, nem à própria vida, né? Então eles resolvem agir contra a polícia e a polícia reage porque é a missão dela também, é se proteger e proteger a sociedade nesse momento. Mas você vê que quando a gente estava falando outro dia em locais de tiro, tiro no peito não é para machucar, não é para afastar, não é para assustar. Tiro no peito é para matar. Então, a intenção é clara. Não dá para dizer assim, não, olha, foi meio que eu queria assustar ele. Não se assusta com tiro no peito, né? E os dois, e os dois continuam, os dois suspeitos continuam soltos, continuam soltos. Quero saber do Nader, já já tem uma reportagem completa sobre esse assunto, o pai do menino, do rapaz que perdeu a vida. Vai falar também com a nossa reportagem com o Nader Kalil, conversou com ele. A polícia tem alguma suspeita de quem são esses caras? Então, Jasson, não, lamentavelmente, não. Passadas aí mais de 12 horas desse crime, até agora a polícia segue no escuro. E não, até chamar atenção aqui para você que está nos assistindo, se você pode ajudar e ter informação de homens que cometeram esse crime, que chegaram com essa motocicleta que acabou sendo roubada, não furtada, roubada, né? Houve essa inversão de valores, né? Por causa de um bem material, tiraram a vida de um jovem que amanhã começaria um novo emprego. Denuncia ao 181, diz que denúncia da Polícia Civil, ao 190 190 da Polícia Militar. E se você mora na capital e tem informação, pode ligar também para o 0800 643 1121. É o diz que denúncia da Delegacia de Homicídios de Curitiba, mas que pega essa informação e passa aqui para a Delegacia do Alto Maracanã, em Colombo. Jasson, não é apenas uma reportagem. Nós vamos trazer três reportagens que com toda certeza vão mexer com você, para que a gente possa começar a entender um pouco mais dessa inversão de valores que você falou, onde hoje uma família chora, porque na tarde de hoje deve enterrar esse jovem de 20 anos, que amanhã começaria um novo emprego, de uma nova família, casado e que deixou sonhos e promessas tudo interrompido por um tiro no peito. A Carmen Lúcia Nader diz assim, Carmen Lúcia da Silva Gonçalves, chorei só com a narrativa do Nader, que dor. Mas o Nader, ele se colocou no lugar desse pai. Ô Nader, é uma coisa que a gente tenta realmente, como você disse, separar, mas é difícil. O que falta hoje para muita gente no mundo, na sociedade que a gente vive, é se colocar no lugar do outro. E eu tenho certeza, para o Nader que conversou com esse pai, que ouviu a narrativa desse pai, que ouviu o que esse pai tinha para dizer, tenho certeza que chorou também. Não chorou, Nader? É difícil, Jasson. A gente é pai, a gente é filho. O desespero desse homem, saindo em busca de socorro para o filho, quando ele me fala como tudo aconteceu... Eu peço desculpa para você, o choro da mulher dele, sabe? Entrar naquele quarto, ver as coisas dele ali, eu imaginei que Deus o livre e minha mãe um dia receber essa notícia. Talvez na minha passagem, a gente espera seguir para a luz e deixar... A gente deixa em um caminho, né? Mas esse pai tem um único filho, eu tenho uma menina só. E foi e mexeu, mexeu. Confesso a você e peço desculpa mais uma vez a você que está em casa. Mas não é apenas uma reportagem, reitero, são três matérias. É que nós vamos mostrar um pouco dessa dor, tentar transpassar um pouco dessa dor e desse sofrimento que vai mexer com você e com esses bandidos que devem estar nos assistindo, Jasson. E nós não vamos sair daqui da delegacia enquanto esses homens não foram presos. São covardes. Um rapaz de 20 anos, Jasson, que estava preparando a moto, levou documentos para ser feito o contrato, ia trabalhar com a motocicleta para uma empresa. Então ele estava preparando ali, entra e sai em casa e pega uma coisa e pega outra. Mas ele mora em uma área rural, uma área tranquila, só que era uma área de passagem. Então esses bandidos provavelmente passaram de carro com algum outro comparsa, viram a moto ali. Quando ele saiu de casa, ele viu os caras já em cima da moto. Ele tentou segurar, ô, para, segura, não é assim. O cara só sacou a arma sem falar nada e deu um tiro no peito dele. Ele recuou e voltou para casa, pai, 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 mãe, me ajuda. Jasson, você tem noção de você ouvir o seu filho pedindo, pai, pai, mãe, me ajuda. E não poder fazer nada, o pai pega outra moto, sai, vai pedir ajuda numa fábrica, o pessoal vem para tentar ajudar e o filho dele entra em casa, vai na cozinha, volta e cai na varanda. Nós vamos mostrar tudo isso. É uma dor que, Jasson, mais uma vez eu reitero, são muitos anos de trabalho, mas a dor que nós sentimos hoje eu tenho certeza que vai ficar marcada para sempre, Jasson. Nada, não precisa pedir desculpas. Eu tenho certeza que o público de casa, quem está em casa, quem está acompanhando o nosso trabalho, assim como nós aqui, os nossos coordenadores, editores, nossos chefes, nossos gestores, enfim, todo mundo é solidário a você e a essa família pode ter certeza disso, porque somos humanos. Charles Chaplin já dizia, não sois máquinas, homens é que sois. Somos humanos, não somos máquinas. E eu acho até que com o passar do tempo, em vez da gente ir adquirindo aquele calo, eu acho que a gente vai ficando mais chorão mesmo, viu, Nader? Então não se sinta culpado, não. Não se sinta culpado, não. Aqui, ó, a gente tem isso aqui. Coração. E que só demonstra os bons valores que o Nader tem, como a maioria, como a nossa equipe tem, né, de estar vendo esse lado humano, né, não é só a situação realmente do crime, mas esse lado humano, essa história que vem junto, essa perda dessa vida, e essa mudança na vida dessa família. Então, Nader, não tem que se desculpar, não. Ao contrário, mostrar que é humano não é um defeito. A reportagem está pronta. Você vai ver o depoimento do pai e muito mais. Pode rodar. Hoje, a nossa equipe retornou até a área rural de Colombo, aqui na Antônio Gasparin, onde no final da tarde, início da noite, dessa terça-feira, um jovem de apenas 20 anos foi assassinado. A motocicleta que ele estava cuidando e arrumando, para que nesta quinta-feira, com ela, ele começasse um trabalho, para que os bandidos levassem a moto, acabaram fazendo um disparo contra o rapaz. Ele estava exatamente aqui na frente da casa. E hoje, bastante desolado, nós encontramos o pai do Everson. Um senhor que também estava dentro da casa e que, depois de trabalhar durante o dia, chegou em casa depois das 6 horas da tarde, viu o filho no vai e vem, na correria, porque ele estava se preparando para um novo emprego. Começava a atuar nesta próxima quinta-feira. E, por isso, queria deixar tudo pronto. Documentação e, principalmente, a motocicleta. E, por isso, ontem, quando o senhor chegou do trabalho, o senhor João, ele estava nessa correria, mesmo correndo, mas entusiasmado e alegre com a nova oportunidade de trabalho. Tudo cheio de sorriso do meu filho, cara. Não tem explicação. Apareceu um senhor da mãe, acabou tirando a vida dele. Não tem explicação, cara. Quando ele entrou para dentro, aí ele estava voltando, porque ele voltou ali, os caras deram de cara com ele ali, passaram a mão na moto, certo? Ele queria reagir, não sei. O senhor estava dentro de casa na hora. O que o senhor ouviu? Ele estava dormindo no sofá, né? Daí, quando eu vi, perda da minha mulher, após três e pouco, fui ver o meu filho, já pedindo socorro no portão. Pai, mãe, peça socorro, que eu não estou aguentando. E, que estando seguro, já vi que dois vagabundos sem capacete, sem camota do meu filho para baixo. Ele conseguiu caminhar lá do portão da casa do senhor até que ponto aqui na casa, quando o senhor percebeu que ele estava ferido, realmente? Olha, levei de lá, esse portãozinho aqui, eu já nem abriu, eu estava deitado aqui nesse sofazinho aqui, sabe? Estava deitado ali. A mulher me ajuda, meu filho, que balearam meu filho daqui daquela hora, eu levantei, eu nem abri o portão, eu só pulei aqui, já vi que os caras estavam montando na moto, lá sem capacete, e sumiram, foi tão rápido, sabe? Levando a moto dele. Isso. E já vi meu filho, coitado, segurando o peito, pai, tu chama a imbolança, mãe, chama a imbolança, e vem, vem. Aí, fez tudo esse caminho, que foi para a cozinha, mexeu a sala, tudo grito e berra e berra, de volta, não, de aqui, preencheu, cara. Preencheu ali, daí, passei a mão da minha moto, se mandei para a praça lá, e disse, tudo desesperado, ninguém me ajudava. Ou seja, a gente vê o desespero do seu João, filho dele, veio até a casa, mãe, pai aqui dentro, com a mão no peito, desesperado, depois de passar pela sala, veio até a cozinha, voltou até esse ponto, aqui em nós estamos, e aqui, o jovem acabou caindo. Enquanto isso, o seu João, desesperado, tentando socorrer o filho, foi em busca de ajuda. Quando o senhor conseguiu a ajuda, depois de clamar, e pedir muito socorro. De quando eu vim da praça, já o certo, eu já vim, eu já vi o helicóptero, tudo meio junto também, mas chegaram tudo tarde demais. Acabou. Acabou. agora minha vontade era só se eu, eu conseguisse pegar esses caras, eu mesmo, não deixar nem passar pela mão da polícia. Eu mesmo tinha vontade de pegar esses caras. Sabe? Eles não, simplesmente, não mataram só o seu filho, mataram toda a família. Acabaram com nós, né? Olha, eu imagino o quanto deve ter sido difícil, viu, Nader? Deixa eu falar com o Nader. O quanto deve ter sido difícil para o seu João, fazer essa narrativa, e atender a nossa reportagem. Seu João, gostaria, gostaria, que o senhor recebesse aí, toda a nossa solidariedade. Quero dizer que nós estamos juntos com o senhor. O Nader já disse, vai ficar na delegacia, nós vamos acompanhar esse caso até o final. Não vamos descansar, enquanto essas, esses, eu não sei nem como chamar esses dois. Mas dois bandidos, bandidos, assassinos, não tem outro nome para dar. Covardes. Não tem outro nome para dar, a não ser covarde, assassino. E que tiraram o filho do seu João. A vida do filho do seu João e o filho do seu João. Nader, daqui a pouco nós teremos a segunda parte dessa reportagem, né? Exatamente, Jasson. E essa segunda parte é uma parte mais emocionante e que você vai, tenho certeza, se emocionar quando a gente vai com esse pai ao quarto. Eu chego a me arrepiar e eu peço ao grande arquiteto do universo que sempre nos abençoe, nos ilumine, que nos proteja, né? A gente que lapida a pedra bruta, diariamente, sabe qual é importante ter essa benção do grande arquiteto do universo, Nossa Senhora Aparecida, que abençoe essa família com o manto sagrado. E você que está nos assistindo agora, principalmente, porque a segunda e a terceira parte também tenho certeza que vão tocar o coração de todos vocês. Está certo, Nader. É difícil, mas a gente vai fazer justiça. Nader, já voltamos a conversar, Nader? Vamos dar um tempo aqui para o Nader até recuperar também e todos nós, né? E a gente já volta com a segunda e a terceira parte dessa reportagem, um assunto que realmente emocionou a todos nós aqui. Eu tenho certeza, até pelos comentários que tem chegado aqui o nosso WhatsApp, as pessoas realmente emocionadas e você também pode dar a sua opinião, enfim, seu comentário.